Oi, gente! Hoje eu vou falar pra vocês sobre a nossa viagem de nove dias de carro em Gramado. Saímos do Paraná no dia 22 de dezembro. Saímos bem cedinho, de madrugadinha. Fizamos na casa da minha tia, que fica em Chapecó. Foi maravilhoso. Beleza, dormimos ali, né, que já tava quase na metade do caminho. No dia seguinte, levantamos, saímos cedinho e fomos a Gramado. Chegamos em Gramado no dia 23 de dezembro. E essa aqui é a primeira foto que eu tirei quando eu cheguei na cidade. No começo da cidade, estava sem obra. Lá, acho que eles têm essa questão de estar sempre reformando a cidade, né? Porque ela tá sempre bonita. Então, logo que nós entramos, tinha uma parte em obra. Passamos naquele pedaço em obra. Inclusive, era num parque, eu acho. E o lugar é muito lindo. Eu já fui entrando, já fui ficando encantada e apaixonada. Nesse dia que nós chegamos, no dia 23, nós entramos ali, né, naquelas ruas principais. E jogamos o nosso, o endereço da nossa hospedagem, que é o Chalé dos Beija-Flores. Fico um pouquinho afastada da cidade, mais ou menos 18 quilômetros, mas é uma estrada bem tranquila. E um caminho lindo também pra ir observando. Vamos até o nosso Chalé, chegamos lá, conhecemos o lugar, tomamos um banho, trocamos de roupa e voltamos para a cidade. Voltamos para tirar foto, para conhecer. E foi muito bacana. Assistimos algumas apresentações na rua, que eram grátis, e jantamos. Voltamos para o Chalé. No dia seguinte, foi um dia bem corrido. Por mais que nós estávamos de carro, nós achamos melhor andar no gostor. Uma para ter experiência de andar naquele ônibus, até porque ele vai falando sobre os pontos turísticos. E outra que facilitaria para nós conhecermos a cidade. Então, assim, pegamos o gostor e fomos. Passeamos pela cidade toda de ônibus, vimos onde ficavam os lugares principais, paramos para almoçar, não aquece. O Marroca está indo para Canela. Bem barato o almoço lá. Paramos no Minimundo. Olha que coisa linda o Minimundo. Paramos nos pórticos para tirar foto. É o ônibus, o gostor, você pode utilizar. Tem ali o passe para vários dias. Você pode utilizar 24 horas, ou dois dias, ou três dias. Nossa, nós pegamos 24 horas, porque nós queríamos mais dar essa volta geral de uma vez só, né? Mas quem está sem carro, só pegar para o próximo maior o gostor é bem interessante. Conhecemos a Fonte do Amor Eterno, que fica bem no centro. É uma coberta do lado, Palácio de Festival na frente. Do lado é a Fonte do Amor Eterno. Daí tem a Catedral de Gramado, que é aquela igreja muito bonita também. No dia 25, levantamos bem cedinho. Fomos para a Snowland. Nós chegamos lá antes de abrir. Então, nós ficamos na fila ali. Abriu, acho que era 10 horas. Nós chegamos 9 horas e já estava na fila. Quando abriu 10 horas, nós já entramos. Aproveitamos demais, demais, demais a conta. O meu plano era ficar o dia todo lá. Mas não deu. Cheguei cansada de tanto que eu aproveitei. Eu queria fazer aquelas atrações pagas. Acabou que não deu tempo, assim, porque eu fiquei cansada. Descansamos. Então, fomos desanimadas por fazer as atrações pagas. De tanto que nós aproveitamos as que são inclusas no pacote da entrada. Quem for na Snowland, vai com roupa de frio e vai de meia. Porque lá eles dão roupa de frio, mas mesmo assim, passa frio. Ficamos no Snowland até 2 horas. Aí saímos e fomos passear, né? Fomos conhecer alguns lugares. Fomos na fábrica de chocolate e caracol. Tem um passeio lindo lá por dentro. A gente vai vendo quanta história de chocolate. Tem muitos desenhos, muitas atrações bem interessantes. Depois nós fomos no mundo a vapor. Eu amei o mundo a vapor. O que eu mais gostei foi fazendo papel. Ele tem lá uma mini fábrica ali, onde ele coloca madeira e faz papel. Bem interessante. Depois nós fomos no Lago Negro. O Lago Negro é maravilhoso. Eu amei tudo em gramada. Tudo, tudo, tudo. Mas o Lago Negro me tocou de um jeito especial. Essa voltinha aqui de pedalinho, no final da tarde, vendo o pôr do sol, é assim. Surreal. Maravilhoso. Do lado do Lago Negro tem o bosque do Alemão. Ah, tem essa casa aqui da Rapunzel. Aproveitamos para conhecer a casa da Rapunzel. Olha só. No meu dia, jantamos, somos no fundinho. Isso foi o que a gente fez no dia 25. Gente, isso tudo pauleira, correndo. A gente saía muito cedo. Eu saía de casa cedinho. Nesse dia nós saímos um pouquinho mais tarde, porque a gente abria quase 10. Então nós saímos no oito e meia, que era mais de uma hora na fila. E voltávamos assim, tipo, 10, 11 horas da noite. Nós aproveitamos muito. No dia 26, nós saímos para o Alpine Park. Fantástico. Amei. Meu marido fez arborismo. Eu fiz, não, fiquei com medo. Chirulesa. Aí nós jantamos no Trenó, que é incrível. Perdi os vídeos, perdi as fotos do Trenó. E depois nós andamos de quadriciclo. Gostei do quadriciclo lá do Alpine Park. Tem lugar que eu já andei com o quadriciclo ruim. Mas no Alpine Park é maravilhoso. A estrada é bem bacana, tem ali uma certa emoção. Passa por alguns lugares meio ruim. Então é gostoso. Depois do Alpine Park, nós fomos para o Parque do Paracol. Nós andamos no Bundinho. Oi, gente. Nós fizemos esse Trenó. Eu quase morri de medo. Isso nunca mais me pega. Fomos à noite na igreja em Canela. Já no dia 27, nós decidimos que a gente ia conhecer em Tempezinho. Foi indicado a nós que os canos eram muito lindos. Então assim nós conseguimos arrumar uma vaga ali numa agência. Na verdade, gente, dava para ter de carro. Mas como a gente não sabia, acabamos indo como agência. Mas foi muito bacana trocar a experiência com a galera da van e tudo mais. Então no dia 27, nós estamos no Itambézinho. E assim, nesse dia não deu para fazer muitas coisas. Porque nascemos cedinho para ir para o Queno e voltamos no final da tarde. No Queno aproveitamos bastante. Aí a noite assistimos as apresentações que assistiam na rua, né? Lá em Gramado. Não sei agora, por causa da pandemia. Mas quando eu fui, tinha bastante apresentações gratuitas na rua. Tinha apresentações na rua coberta. Então aproveitamos para ficar assistindo essas apresentações. No dia 28, nós fomos conhecer o Cristais em Gramado. Era de graça na época. Hoje é pago, mas na época era de graça. Aldeia do Papai Noel. No final da tarde, nós ficamos na avenida assistindo ao desfile e as apresentações. Como eu falei para vocês, tinha bastante coisa de graça. Depois fizemos compras na cidade. E assim acabou o nosso dia 28. No dia 29, outra coisa que eu não tinha colocado na lista. O trem do vinho. Levantamos cedinho, gente. Para o trem do vinho, né? De madrugadinha que tem que levantar. Eu não lembro que hora que saiu. Acho que saímos 6 horas o ônibus que eu saí. Fui com a mesma agência, a Hoffman. Vou deixar até o nome aqui embaixo. Então saímos cedinho para ir para o trem do vinho. Esse é um passeio muito gostoso. Só que assim, ele é bem cansativo. Bem cansativo. A gente chegou provavelmente já mais de 6 horas da tarde, sabe? Vale a pena. Mas cansa. Como nós colocamos algum passeio aí que não estava no planejamento, como o trem do vinho e como o Itambézinho, o que aconteceu? Acabou a estadia que a gente havia reservado. Então procuramos algum hotel para nós ficarmos mais dias. E aí nós se hospedamos em Canela nessa noite. Precisamos trocar de hotel. Venimos em Canela. E no dia 30, saímos cedinho e fomos conhecer a cidade vizinha, Porto Alegre. Eu queria muito conhecer Porto Alegre. Então aproveitamos, né? Que já estávamos ali do ladinho e fomos. Demos uma volta pelo ônibus de turismo. Era domingo, feriado, alguma coisa assim. Então não tinha muita coisa para conhecer. Acho que era domingo, né? Então não tinha como descer, ver os lugares e tal. Mas é bem bacana. Eu gostei de conhecer a cidade também. Aí chegamos em Porto Alegre. Já era mais de meio dia. Almoçamos, conhecemos a cidade. Ficamos no Hotel Continental. Um hotel muito gostoso, bem em frente da rodoviária. E no dia 31, cedinho, nós voltamos para Gramado. Porque a gente queria passar o Réveillon em Gramado. Chegamos, fomos ver o Colline de Francês. Ele tinha recém ganhado aquele título de um dos hotéis mais bonitos do mundo. Mais chique do mundo, alguma coisa assim. Depois fomos no Parque da Ferradura, gente. Hoje é Sky Glass. Na época era só um parque cheio de mato, natureza. Mas é um lugar muito bonito. Fomos navegando, comer doce. E à noite vimos o Réveillon em Gramado. Ah, e como eu não tinha reservado o hotel antes para o dia da virada, eu não consegui o hotel em Gramado. Então, o que nós fizemos? Após a virada, nós pegamos a estrada e fomos até Nova Petrópolis. Foi o único lugar na região, voltando, né? Em caminho para cá, para o Paraná, que eu consegui encontrar o hotel. Não tinha nem Gramado, nem Canela, nenhum daqueles lugares próximos. Talvez até tivesse algum, né? Mas aí já era na faixa de 3, 4 mil reais e digamos que eu não tinha. Aí, no outro dia cedo, levantamos bem cedinho e seguimos viagem. No final da tarde, a gente já estava chegando em casa. Eu vou deixar aqui uma foto dos valores do passeio que eu fiz na época. Eu fiz esse passeio em 2018. Então, o valor de lá para cá, eu acredito que praticamente duplicou. Mas, é simples para você ver o valor atualizado. É só escrever, procurar o lugar que você quer ir no Google que vai ter os valores atualizados e você vai se mantendo de acordo com o valor que é hoje. Esse valor que eu estou deixando é somente dos passeios, tá? Fora comida, fora transporte, fora comestível, fora tudo. É somente os passeios. Só que, assim, gente, para fazer todos os passeios que eu e o Clês fizemos, é pauleira. Então, até o rapaz acusado falou assim, Nossa, vocês são os primeiros hóspedes que eu tenho que quase não fica aqui. Saia 6 horas da manhã, tinha dia e voltava 11 horas da noite. Nós aproveitamos muito. Pobre quando viaja, né? Quer aproveitar cada segundo. Outra coisa interessante, a Gramada tem bastante passeio gratuitos e bastante passeios pagos. Então, assim, Rua Coberta, Palácio dos Festivais, Rua Tórita, Lago Negro. Isso tudo são passeios gratuitos, que dá para a gente incluir ali no roteiro. E a gente faz isso rapidamente ou demora muito para aproveitar essas atrações. Eu fui também, eu não me lembro que dia que foi, gente. Eu não estou achando aqui nas minhas anotações, que eu fui no Le Jardim. Le Jardin, Le Jardim. Que é um parque de jardim, a coisa mais linda do mundo. Quando nós fomos, a entrada era gratuita. Meu tio foi final do ano passado e era pago, acho que era R$20,00 por pessoa. Então, paga. Quando eu fui também nos cristais de gramado, era gratuito. E agora eu vi na internet que a entrada é paga. Então, tem que dar essa olhadinha também, que mudou bastante coisa. E assim, como há muitas atrações, cada vez há mais atrações, o que eu recomendo vocês fazerem? Pesquise antes. Pesquise e leve anotado o que você quer ir. Eu levei uma folha de caderno pequeno, uma caderno pequena assim, eu levei anotado dos dois lados, tudo o que eu queria fazer. Porque era muita coisa, gente. A gente começa a chegar lá, senão você não vê, né? Fica assim, ah, eu queria ter feito isso e não fiz. Então, eu pesquisei. Antes eu levei duas folhas, eu segui a Thaís Abrantes, na época. E vi um outro youtuber aqui, acho que do The Auto, para essas bandas. Pesquisei bastante sobre a gramada na época. Então, assim, tudo o que eu levei anotado eu consegui fazer. Exceto um, o Café Colonial. Eu não fiz o Café Colonial. Me arrependi, né? Depois de não ter feito, mas eu coloquei outras coisas no lugar, né? Coloquei tambémzinho, coloquei... Tendo vinho que não estava na minha lista. Outra coisa que eu me arrependo de não ter feito é ter tirado fotos profissionais. Conversei com a Thaís na época. Ela estava começando a fotografar até. E acabei não fazendo as fotos profissionais. Mas me arrependi tanto. E hoje a Thaís é famosíssima. Uma foto mais perfeita que a outra. Mas as fotos dela sempre foram lindas. Gente, então é isso. Foi esse o nosso passeio programado. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar também o roteirinho escrito aqui embaixo, como que foi. E até o próximo vídeo que a gente vai para Santa Catarina.